Na primeira catequese, sobre o tema da oração, o Papa explicou que esta é o respiro da fé e escolheu a história do cego Bartimeu para começar as meditações desse novo ciclo. Era cego e estava na beira da estrada, mendigando, mas não era um anônimo. O evangelista, reforçou o Papa, revelou a identidade, Bartimeu, filho de Timeu. Francisco explicou que Bartimeu sabia que ele passaria por aquela estrada e por isso gritou muito pedindo ajuda. Ele usou a única arma que tinha, a sua voz, e gritou bem alto, filho de Davi, tem piedade de mim. O Papa destacou que esses gritos incomodaram as pessoas e muitos o mandaram calar. Mas o cego tinha aquela boa cabeça dura daqueles que procuram uma graça e batem na porta do coração de Deus. E Jesus respondeu ao pedido e o curou. A fé, afirmou Francisco, é ter as duas mãos levantadas e uma voz que grita para implorar o dom da salvação. E no final da meditação afirmou que dentro de cada homem existe uma voz que invoca, que sai espontânea, sem que ninguém mande, e que interroga sobre o sentido do nosso caminho, sobretudo quando nos encontramos na escuridão. Convidou a, nestes momentos, repetir como o cego Bartimeu, Jesus tem piedade de mim. Jesus tem piedade de mim. Na mensagem aos fiéis de língua italiana, o Papa Francisco recordou que nesta sexta-feira vai ter um momento de súplica à Nossa Senhora do Rosário, no Santuário Mariano de Pompeia. E convidou os fiéis de todo o mundo a se unirem espiritualmente a este ato de fé e de devoção, pedindo a intercessão de Maria pela paz. Depois da catequese, o Papa Francisco quis ainda fazer um apelo. Disse que nos últimos dias recebeu diversas mensagens sobre o mundo do trabalho e seus problemas. Afirmou ter ficado impressionado, especialmente com os trabalhadores agrícolas, entre eles muitos imigrantes que trabalham nas zonas rurais da Itália. Muitos deles, disse o Papa, são extremamente explorados e a dignidade das pessoas precisa ser respeitada. E a dignidade do trabalho.